No centenário de nascimento de Nelson Mandela, que faleceu em 2013, o Realidade em Pauta discute o legado do líder que se tornou um herói, um símbolo mundial na luta pela igualdade e pela liberdade. E neste bloco, o Realidade mostra a realidade atual da África do Sul, nação do coração de Mandela, que 24 anos depois do Apartheid, ainda está longe de ser um país de igualdade racial, mesmo após viver profundas transformações sociais com o fim da segregação. Sírio Ramaphosa assume um governo em descrédito depois de inúmeros escândalos de corrupção da era Jacob Zuma. Mas este não é o único nem o maior problema do novo governo. A desigualdade social e racial no país continua sendo uma das maiores preocupações dentro e fora da nação de Mandela. De acordo com o ranking do Índice de Gini, o indicador que mede a disparidade de renda no mundo, a África do Sul é o país mais desigual do planeta, embora os países do Oriente Médio não entrem no relatório. E mesmo 24 anos após o fim da política governamental de segregação racial, os negros continuam à margem da sociedade sul-africana, por exemplo, no acesso à educação, saúde, moradia e oportunidade de emprego de qualidade. Para o novo presidente, a desigualdade no país é resultado de um modelo econômico e político que durante um século foi baseado na repressão exercida pelos brancos contra os negros, incluindo a supressão dos recursos. Há um século, a sociedade sul-africana foi baseada em um modelo econômico e político, onde os negros estruturaram instituições para repressar os negros e extratar recursos de eles. No processo, eles criaram, provavelmente, a sociedade mais desigual do mundo. Logo que assumiu o poder, Sírio Ramaphosa deu um passo importante em um tema que é reivindicado há décadas no país. Com um parlamento de maioria governamental, foi aprovada a criação de uma comissão que vai analisar a constitucionalidade de uma medida que quer expropriar terras que foram tomadas de proprietários negros e dadas a brancos ao longo do período de dominação britânica e nos anos de segregação racial no país. Uma legislação de 1913 repassou o direito de posse de 90% das terras cultiváveis do país aos brancos, simplesmente tirando dos antigos proprietários negros o direito de propriedade. Ele diz que devolver as terras que foram tiradas à força vai liberar o valor econômico das propriedades e que o governo está comprometido a realizar uma transformação socioeconômica e racial no país. Quando você devolver a terra para aqueles que foram forçadamente dispossessados de sua terra, você unloca sua valor econômico. Isso vai dar um efeito prático a o que o Congresso Nacional África tem se convidado a efetuar a transformação socioeconômica radical em nosso país. Ramaphosa quer que as expropriações sejam feitas sem a compensação financeira aos atuais proprietários, num movimento semelhante ao que um século atrás tirou o direito de posse dos negros. O tema é delicado no país e gera incertezas, como diz o agricultor Tertius Jaeger. Ele diz que tem medo do que possa acontecer se essa medida for mesmo aprovada. O fazendeiro explica que não tomou as terras que cultiva à força, mas que comprou de outro proprietário e pagou o financiamento por mais de 20 anos com trabalho na própria terra. Ele também diz que uma desapropriação de terras vai ser um desastre para o setor agrícola nas pequenas fazendas. A oferta de educação de qualidade e acesso a empregos é outro desafio ao equilíbrio das desigualdades sul-africanas. O país que já chegou a ser a maior economia da África, hoje ocupa a terceira posição atrás de Nigéria e Egito. A economia ruim favorece a precariedade dos serviços públicos, essenciais para os mais pobres na vasta maioria negros, que representam cerca de 80% da população. Em toda a África do Sul, é impressionante a disparidade que torna evidente a existência de dois países em um só. Enquanto uma minoria concentra a renda do país, a maior parte da população sobrevive em pobreza, um terço em situação de miséria extrema. A liberdade sonhada por Nelson Mandela chegou ao país com o fim oficial do apartheid. Mas o ideal de uma sociedade com igualdade continua incubado e pressionado pelas urgências de sobrevivência de uma população que ainda busca entender por que a segregação oficial se foi sem levar consigo os efeitos tenebrosos de um regime de exclusão. A gente retoma o assunto para continuar a conversa com o Renato Cancian. Renato, são 24 anos desde o fim oficial do apartheid. É pouco tempo mesmo para que profundas transformações ocorram e a população da África do Sul consiga vislumbrar uma igualdade social? Sem dúvida. São séculos de desigualdade estrutural, uma desigualdade estrutural. E é curioso também que o Mandela só tem um mandato, ele cumpre só um mandato presidencial. Ele foi muito humilde nesse sentido, ou seja, apenas cumpriu um mandato presidencial. Mas ao mesmo tempo que o Mandela assume o governo, a África do Sul é pressionada, digamos assim, pelos processos de globalização. Então, no campo econômico, a África do Sul, digamos assim, ela se integra à globalização. Então, é o que nós chamamos naquela época, na década de 90, de neoliberalismo. Então, esse talvez tenha sido, digamos assim, o aspecto mais contraditório da governança do Nelson Mandela e depois dos políticos que vieram depois dele. A outra parte curiosa é que, mesmo com esse monopólio, digamos assim, entre aspas, do poder de eleições do CNA, que é o grupo mais importante, você não consegue acabar com essa desigualdade e resolver problemas estruturais em duas décadas e meia. Isso é impossível. Sim, eu ia até chamar a atenção para o fato de que o atual presidente está querendo colocar, já conseguiu começar a discussão dentro do Congresso, como a gente mostrou, para uma parte importante, que é conseguir dar a negros acesso à produção nas terras. Mas parece contraditório, porque o que ele quer é expropriar as terras que estão em mãos de proprietários brancos e devolver a negros sem nenhum tipo de compensação. É como se fosse uma reversão da história. É, uma reversão da história, porque, veja bem, a estrutura da sociedade do apartheid na África do Sul, desde o início do século, antes de se oficializar o apartheid, o Estado racista, o que acontece? Foi a tomada das terras por parte dos brancos. Então, todas as tribos, na verdade, elas ficaram com as piores terras. Então, na verdade, quando se partiu para a transição democrática, existia justamente um compromisso político que foi feito, foi justamente de não alterar essa estrutura da propriedade. Isso foi o compromisso no momento da transição. Mas nós estamos falando agora de várias, já passaram-se duas décadas e meia da transição democrática na África do Sul. Então, é claro que essa questão vai ser colocada, porque é essencial. Ou seja, se você não tiver uma redistribuição, uma mudança da estrutura fundiária, provavelmente essa desigualdade vai se manter. Você mencionou a questão da educação, que teve avanços importantes. A própria situação de que o CNA, que é o partido político majoritariamente negro, está no poder durante esses 24 anos, sem alternância. E, ainda assim, as dificuldades são imensas nesse tipo de política. É claro que a gente não pode deixar de lado também a questão da corrupção. O Jacob Zuma está sendo acusado por uma enxurrada de denúncias de corrupção. Quer dizer, é alguém que lutou pela igualdade, lutou pela liberdade, lutou pela paz, mas que com o poder nas mãos acaba sendo corrompido. E isso prejudica o próprio trabalho pelo qual todos lutaram, não é? Exatamente. Nós não podemos imaginar, por exemplo, assim, que seja possível, digamos assim, que esse grupo político que assumiu o poder, na verdade, ele dê conta de todas, digamos assim, a burocracia do Estado e que não haja corrupção. É quase impossível evitar isso. Mas o que preocupa também um pouco é essa não alternância no poder. Isso está ligado a questões da política democrática. Ou seja, a gente precisa imaginar mais ou menos o seguinte. Bom, qual que será o caminho trilhado pela África do Sul? Não tem alternância no poder? Nós já sabemos que isso também gera um problema. Se a alternância constante também tem um problema para a continuidade das políticas públicas, nós também precisamos imaginar que a não alternância também traz problemas para a democracia. É interessante porque se nós imaginarmos que mesmo com a eleição não tem alternância, alguma coisa está errada. Como se fosse, no caso, por exemplo, do México, que ficou com o partido durante décadas, ou seja, no poder, e isso não resolveu necessariamente o problema. Então, a alternância é um elemento importante aí do jogo democrático. E até, digamos assim, para pensar em alternativas, porque você está há tanto tempo no poder que você burocratiza, ou seja, até o partido está burocratizado. Eu acho que o Mandela, na verdade, o governo dele inicial foi um sucesso nesse processo de transição. Agora, depois que ele deixou o poder, isso, na verdade, ele também não tem como resolver todos os problemas. Ele é apenas uma liderança. Então, nesse sentido, eu acho que a África do Sul está numa situação, digamos, delicada. Agora, houve avanço, sim, principalmente nos processos de inclusão, de cotas, de ações afirmativas. Nós temos alguns documentários interessantes que mostram, por exemplo, essa ascensão de grupos que até então estavam marginalizados. Mas, em comparação com o tamanho da população, é claro que a desigualdade ainda continua muito grande. Esse gap entre os brancos e os negros e entre também alguns grupos negros. Claro. Renato Canciã, agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui ao Realidade Impacto. Espero ter você de novo aqui em outros momentos. Obrigado, eu que agradeço. E, olha, você de casa, muito obrigado também pela sua colaboração, pela sua audiência. Você pode sempre rever esses nossos materiais acessando o nosso portal novotempo.com barra jornalismo. A você, uma boa noite e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto